Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio, tremei Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando ouvi prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara tsa e soiei Zaya, zaya Ainda do rã Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara tsa e soiei Zaya, zaya Ainda do rã Amara tsa e soiei Zaya Ainda do rã Amara tsa e soiei 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 Amara tsa e soiei